Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor do canal Dissolvei apresentando mais um veículo para vocês aqui no canal, hoje nós estamos com o Fiat Grand Siena 2021, muito bonito, uma versão básica, atrativa, 1.4, com essa frente bastante imponente, faróis com refletores duplo, olha só, tem essa projeção muito bonita, na sua moldura, também todo em máscara negra, muito legal, com repetidor de seta integrado ao farol, não há faróis de nebrina, com essa grade, todo em preto e sua moldura em preto, em black piano, muito legal, com o logo da Fiat ao centro, vão livre ao soro, 16 centímetros, olha só que frente bonita pessoal, debaixo desse capô entrega uma motorização 1.4 de potência de 88 cavalos abastecido no etanol, e 85 cavalos abastecido na gasolina a 5.750 rpm, seu torque de 12,5 kgfm abastecido no etanol e 12,4 kgfm abastecido na gasolina a 3.500 rpm, uma aceleração de 0 a 100, em 12,5 segundos, sua velocidade máxima, de 175 km por hora, seu comprimento de 4,29, entre-eixo de 2,51, freios ABS, tá? Olha aí, muito bonito está o Siena, Grand Siena, e provavelmente pessoal, esse carro sairá de linha, tá? São as últimas unidades, mas porém o carro foi construído muito bonito, retrovisor, sem pintura, na cor preta, básico, maçanetas da porta, básico também, Grand Siena, pelo tamanho do carro, tá? Tem esse aplique na coluna B, todo em preto, muito bonito, vou mostrar aqui o porta-mala para vocês, o porta-mala é bastante razoável também, tá? Porta-mala capacidade de 520 litros, olha só, bem razoável, cabe bastante bagagem realmente ao seu porta-mala, com bom acabamento, uso de cortesia, no porta-mala, tem um estepe também, 175-65 de aro-14, o mesmo de rodagem, tá? Vou estar mostrando aqui, no porta-mala primeiro, é o mesmo de rodagem que tem nos demais, 520 litros, seu porta-mala muito bom, essas lanternas muito bonita pessoal, nomenclatura 1.4, Fiat, Siena, todo enclomado, olha só essas lanternas, tanque de combustível capacidade de 48 litros, vou estar aqui voltando e mostrando para vocês, tá? É uma roda de ferro, com calota, perfil 175-65 de aro-14, o mesmo que eu mostrei para vocês, de estepe, tá? Isso é bom que você continue a sua viagem tranquilamente também, mostrando a interna do veículo, sua porta, seu acabamento todo em plástico, mas sem parafusos aparentes, maçaneta cromada, e aqui a manivela, tá? Vidro somente aos dianteiros que são elétricos, os traseiros são manuais, banco em tecido, bastante ergonômico, encosto de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos, isofix, top tether, o teto bem claro, tá, pessoal? Como vocês podem ver, todo claro, não tem alça de segurança para a entrada do veículo, PQP, porta revista somente de um lado, túnel central bem baixo, como vocês podem ver, com porta copo, tá? Muito bom, seu acabamento, o banco traseiro não é nem rebatível, e nem bipartido, tá, pessoal? É fixo, devido ao top tether, mostrando o seu banco, a sua porta dianteira, tá? Sua porta dianteira, comando dos vidros elétrico, todo em plástico, o seu acabamento, sem parafusos aparentes, maçaneta em plástico, porto-objeto, olha só, bastante simples, né, pessoal? Um carro de entrada, abertura interna, comando da abertura interna do porta-malas, e do tanque de combustível. ao banco, muito bonito, seu desenho, tá? Olha só, como vocês podem ver, vou estar adentrando aqui no veículo, Seu trânser não teve nenhuma alteração, no volante também, só mostrando uma chave, chave do veículo, Grand Siena, em funcionamento, olha só, mostrando aqui para vocês, o menu ESC, mexendo aqui, pessoal, nós conseguimos fazer aqui, no mais ou menos, olha aí que legal, saída, passageiro volume, idioma, unidade de medida, verificação do rádio, tem aqui o desembaçador também, desse lado, seu trânser, muito bonito, tá? Olha só, gostei demais, seu painel, todo em plástico, mas de bom acabamento, aqui, porta objetos, tá? que você possa deixar bem na frente aqui, muito legal, airbags frontais, não há rádio, ar-condicionado, tomada 12 volts, dois porta-copo, porta-objeto, câmbio manual, de cinco velocidades, freio de mão manual, seu console, todo em plástico, em simples, tá, pessoal? seu acabamento, olha aí, porta-copo, no console, é um carro, bastante simples, sua construção, porta-luva com iluminação, para sóis sem iluminação, bem simples, pessoal, mas um carro, muito, bonito, por sinal, tá? E esse carro, é um carro mais usado, para aplicativo, você pode estar usando ele, bastante para aplicativo, um carro econômico, porta-mala, muito grande, cabe uma litragem muito boa, que é de 520 litros, né? Então, é um carro que você pode usar, aí, para o dia a dia, volante sem revestimento, tá? Normal, sem regulagem de altura e profundidade, não há comandos multifuncionais, no volante, direção hidráulica, mas um carro de bom acabamento, olha só, mostrando aí os detalhes, para vocês, gostei demais do veículo, por ser um carro, aí, atrativo, 1.4, de entrada, tá, pessoal, vocês podem ver aqui, vem com calota, é um carro mais simples, sem revestimento, muito requintado, na parte interna, mas de bom gosto, é um carro de entrada, e outro, é zero quilômetro, e esse carro, está, aqui, na Fiat Milaz, em Botucatu, no valor, a partir de, 56 mil reais, ah, vocês podem me falar, não tem muita coisa, Igor, no veículo, mas porém, é um carro zero, que dá para você, estar trabalhando com ele, ganhando seu ganha-pão, aí, tendo seu ganha-pão, dia a dia, trabalhando bastante, aí com aplicativo, então, é um carro bem, é um carro bem tranquilo, para aplicativo, tá, do dia a dia, então, curso de zero quilômetro, já não vai te dar problema, algum, é você comprar um carro desse, e trabalhar, colocar para rodar aí, um carro bastante confortável, viu, pessoal, para ser um carro, de entrada, somente, sua motorização, de 1.4, de 88 cavalos, a qual eu citei para vocês, mas é um carro, muito confortável, seus bancos, já tive carro da Fiat, também, gostei demais, de um Fiat Palio, que eu tive, muito bom, nunca me deu problema nenhum, era bom, econômico, andador e econômico também, tem um carrinho que vale a pena, no valor de 56 mil, não tão absurdo, para ser um zero quilômetro, como eu sempre cito, para vocês, no vídeo, nenhum carro, no Brasil, está sendo, barato, ao dia de hoje, tá, então, todos estão, absurdamente, então, para um carro, de entrada, 1.4, tá bom, pelo tamanho, espaço, o conforto, interno, que vem trazer, o veículo, e mais, o conforto, que traz as bagagens, no porta-malas, está de bom tamanho, tá, por ser um carro, de entrada, vou mostrar aqui, a autonomia, para vocês, já deixando, olha, esse carro aqui, pessoal, coloca um insufilme, coloca um insufilme, e tira as calotas, deixa na rodinha preta, e está ótimo, para o trabalho, para uma viagem, um nazer, muito legal, está um carro, bastante econômico, bem confortável, classificado, em nota C, cidade, fazendo no etanol, 7,8, na gasolina, 11, estrada, 9,5, e na gasolina, 13,5, não é tão, gastão, eu, particularmente, gosto de usar, os meus carros, na gasolina, do que usar, no etanol, porque, na gasolina, conserva mais, as mangueiras, conserva mais, o motor, eu acho que o carro, anda, mais suave, do que no etanol, etanol, da forma que você, algum posto, que você for, utilizar, estraga mais, o veículo, em si, mas, espero que você, tenha gostado, e, provavelmente, sairá, de linha, esse carro, grande Siena, tá bom, mas, ainda, tem algumas, unidade, espero que você, tenha gostado, se inscreva no canal, compartilhe, e eu, aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal, valeu!